E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, e esse é o meu canal. Eu não lembro... Agora se eu fiz um negócio aqui... Não, eu não fiz, ó. Quase. Ah, eu não tenho nenhum bicho aqui. Só pra garantir, né? Já posso cortar a grama. Que bom. Deixa eu pegar a... A foice. E aí amanhã eu já corto a grama. Ai, ai, ai. Vamos lá. Outra vez ter sido um dia bom. Sol. Caramba. Caramba. Já... Já... Colher isso aqui. Vou colher isso aqui. Vamos pegar essas coisas aqui. Pronto, agora... Correr lá pra cima. Vamos pegar o presente da Mari. Vamos pegar o presente da Mari. Vamos pegar o novo... Aí, consegui. Aí, vamos pegar o bom presente. Olá. Será que a gente já tá aqui? Daqui a pouco a gente vai... Quase aperto o botão errado. Vou dar uma passada no Carpinteiro que eu esqueci do outro vídeo. Só pra eu ter certeza que... Essa é ou não a última expansão. Não, tem mais uma expansão. Então eu tô na segunda expansão. Bom saber, bom saber. Putz, não tem como eu... Guardar. Guardar. Tá, então vamos comprar o que dá pra comprar de cozinha. A gente vai ter que esperar o próximo sábado, né? 100 cartas pra mim aqui. 700 madeira, né? Será que eu tenho tudo isso? Não, só 7. 10 mil... Vai demorar. Bem, um jeito... Ah, esse é melhorar o machado. Vai ser mais rápido. Deixa eu dar uma olhada no meu machado, peraí. Cobre. Ah, dá, 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 dá. Deve ter limpado já aqui. Então, dá. Pegar o resto das coisas... Pamparurum. Pamparurum. Oi. Olha isso daqui. Percebe-se. Putz, joguei no lugar errado. Vamos ver agora. Foooi. Já mais ou menos, até logo. Acontece. Acontece. Eu errei ali. Fazer o quê? Acontece. Ah não, não é aqui não, caramba. Só vai ter coisa no outono. Dá pra pegar. Dá pra pegar. Dá pra pegar mais. Não dá pra pegar mais. Estranho, olha só lá que dá esse barulho. É, vou ir três pra ouro, oito pra prata, seis, bronze. Mas acho que não é tudo isso não. Não dá pra ver se eu consegui. Eita, nois. Tudo bem, tudo bem. Opa. Ah, eu tô com... A marrita... De prata, né? Acho que dá pra eu quebrar essas madeiras. Tô com madeira na cabeça. Eu sei, eu cortei aqui sem querer. Acho que dá pra quebrar essas pedras agora. Vou terminar de cortar aqui. A gente pega lá e vê. Caramba! Corta! Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ah não, tá no... Cobre. Acho que não vai dar certo. Só vou tentar. Provavelmente não, mas... Gostou tentar, né? É. Tem que evoluir a marrita agora. Ai, ai. Bem, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta o comento e compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo, valeu. Não falei com você não, não falei.